Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal. E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias. Galera, trago a vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark hoje, o vídeo de hoje está espetacular galera, teve atualização de Halloween, olha isso como ficou cara, muito top, vamos botar aqui em jogar aqui, vamos ver essas paradas aí ó, olha isso galera, muito massa, vamos ver as novidades que tem aqui ó, opa, vamos ver aqui, vamos lá no chapeuzinho lá e vamos ver o que vem aqui, ô porra, está travado essa porra aqui, está travado não porra, estou maluco, caralho bagulho de bruxa aqui ó, olha isso, a vassoura 50 gemas né, tu tem que comprar nessa porra né, nada vem de graça né, impressionante isso, mas não vamos pegar essa porra aqui não, pode ir, vamos aqui nesse aqui, vamos ver que porra é essa, o que está malando, sapo perere aqui, aham, 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 que porra é essa, 5 mil de ouro mané, o sapinho da sorte, que isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha esse aqui, qual, opa, o chapéu da bruxa, olha isso ó, dá 8 de vida, e vamos equipar cara, vamos equipar, esses oriê a gente equipa, vamos ver se aqui, esse aqui é o que, que porra é essa cara, que porra é essa, vamos ver aqui, 10 carinho, vamos comprar aqui ó, cinturão de bruxa, vamos botar aqui cinturão de bruxa, olha lá, já equipamos, cinturão de bruxa, show, vamos aqui no chapéu, chapéu da bruxa, vamos ver, chapéu da bruxa, show, vamos comprar essa porra, cadê o porra, o bichinho está sinistro, esse aqui é gengema, o sapinho, sapo perere aqui, vamos botar no sapo então, vamos comprar o sapo aqui galera, olha isso ó, vamos comprar, cadê o sapo, vamos ver onde está, desequipar, onde que ficou o sapo aqui nessa desgraça aqui, Ah, o sapo está lá no cantinho lá galera, ó, então beleza, vamos lá, vamos ver os tubarões aqui, falaram que tem tubarão novo aqui, vamos ver, baixei agora e vi ó, possuiu a baleia assassina, mamãezona, e a mamãezona, Moleque, olha isso, tubarão zumbi, que que é isso rapaz, vamos ver aqui na foto aqui, olha isso galera, olha como está esse mar, esse oceano está carne de pescoço, olha isso, caraca, malandro, um zumbi mesmo cara, Mas vamos fazer uma gameplayzinha aqui, para a gente ver como é que ficou, e a gente tem que ter o tubarão baleia né, para desbloquear ali, vamos lá, vamos botar aqui, opa, competição diária, vamos pegar aí, 5 milzinhos de ouro, show, vamos ver aqui a galera que doou para a gente aí ó, show de bola, Ed Rodrigues, mandou 5 geminhas, 147 gemas galera, Pedro, Henrique, Real, John, e mais as galera que eu quero agradecer geral galera, continua bugado essa desgraça, vem atualização, sai atualização e continua bugado, Mas vamos fazer uma gameplayzinha aqui, vamos lá, rapidinho aqui, e vamos ver, olha isso galera, como está sensacional cara, essa empresa é cada vez melhor hein, olha isso, os tubarãozinhos ali embaixo, show de bola, muito massa, que isso cara, galera, você que não conhece o canal, caiu aqui de paraquedas, se inscreve, aciona aquele sininho lá galera, para receber as notificações no canais, e compartilha com o amigo de vocês, estamos juntos, valeu? Então vamos lá galera, aqui eu não vou procurar letra, não vou procurar nada galera, eu vou no sapatinho aqui com vocês aqui, brincando aqui, tentando atingir nossos objetivos aqui, que é a maior pontuação possível, pega ela, pega ela, vamos ver aqui, pega outra baleia, baleiazinha aqui ó, opa, vamos por cima aqui ó, vamos ver, show galera, show, aqui é o tubarão bruxa, olha lá o chapéu dele, eu não vi o sapão mané, eu não vi o sapão, entendeu? Vamos ver aí ó, show de bola, isso aí, pega geral, sapeca, rebenta, isso aí galera, show, ih já tem o helicóptero ali querendo ferrar a gente, caímos na bomba ali, pega ali geral ali, sapeca, vamos pegar esses humanos ali, 49, vamos rebentar geral aqui galera, a gente explode, isso aí, porra que é tubarão, boquinha miúda, esse tubarão aqui, opa, e outro, show, esse tubarão aqui é boquinha miúda, até que esses dois humaninhos ali ó, estão de sacanagem com a nossa cara né, pega esse outro aqui, pega esse, show de bola, e vamos, opa, o que que nós pegamos ali, que eu não vi que porra é, aquela, tem uma paradinha ali galera, vocês viram? Pegamos uma paradinha ali, vamos pegar esses peixinhos aqui, mutante aqui, show de bola, pega esse humano aqui vacilão, opa, aqui geminha lá, tem uma abóborazinha ali galera, já caímos na febre de ouro, show, vamos subir aqui, vamos lá pra cima, que lá pra cima, que é o canal, vamos explodir essas bombas todas que tem aqui ó galera, pegar essa bombinha aqui, show, olha esse humanozinho ali, pegando a gente, vamos lá, tá bonito hein, gostei galera, gostei, opa, volta assim a abóborazinha aqui ó, show, pega esse humano aqui ó, nosso tubarãozinho lá já pegou né galera, top demais, estamos com pouca vida, vamos ver aqui ó, vamos passar aqui ó, vê o que tem aqui, opa, outra abobrinha, outra, show, porra, estamos morrendo galera, estamos morrendo, e com o pai tubarão morrendo ó, porra, pega aqui ó, desce aqui direto aqui, vamos ver se tem uns peixes aqui, ô moleque, tubarão, pegamos aqui, show, salvou hein, quase moleque, quase, mas vamos que vamos, opa abobrinha, show, pega geral aqui, top, opa, caraca, não pode cair nessa rebomba galera, a gente tá, geminha aqui ó galera, geminha aqui ó, pegamos, show de bola, vamos subir aqui, bomba, tô caindo nas bombas todas, pega essas baleias todas aqui galera, aqui, é tubarão e vamos que vamos, vamos por aqui, vamos ver o que tem por aqui, vamos ver aqui, pô, não tem os baús, não tá por aqui não, e as letras hein galera, opa, tem uma letrinha aqui, já pegamos ela, eu não vou olhar o mapa não, hoje vai ser só zoeira mesmo hein galera, vai ser uma brincadeira aí, vai ser só zoeira mesmo, pra gente se divertir mesmo, e opa, febre de ouro, show, vamos sapecar geral que tem aqui ó, vamos passar por aqui, pegar essas bombas aqui, show, vamos subir, e vamos que vamos, opa, outra geminha aqui ó, galera, pega esse manozinho aqui, esse otário, que a gente não gosta de humano não galera, que a gente não gosta de humano não, a gente se rebenta geral, sapeca aqui, opa, explode, show moleque, ih rapaz, cara já começou a apelar, já vem com aquele bombão, explode outro aí, aaaah, o jogo tá apelão, nem começamos a gameplay ainda, já tem a porra do, daquela parada apelão, ali ó, um baúzinho aqui, show, vamos sair aqui, ih rapaz, já tá vindo esse aqui pra cima da gente, vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos pegar essas paradinhas aqui, show, opa, aqui ó, invadimos com tudo, quebramos geral aqui, vamos pegar essas paradinhas todas, show, olha isso galera, olha isso, que bonito que tá, malandro, o oceano tá sinistro, tá muito top, cara, tá muito top, vamos pegar essas paradas todas aqui, vamos voltar, eu não lembro onde que tinha o megalodão aqui, cara, qual era a parte que tinha o megalodão, não lembro mesmo, mas vamos descer aqui, ó, vamos por aqui que a gente, ô, vamos pegar esses tubarões aqui, show, 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 rebenta geral, que aqui é tubarão, febre de ouro, top, pega eles aí, sobe, né, que agora a gente tem que subir, outra letrinha, show, é moleque, tá bonito, hein, vamos subindo as pontuações aqui, ó, esse oceano aqui é bem fraquinho, né, de peixe, né, o melhor, opa, pegou uma outra abobrinha ali, o melhor que tem mesmo é o, é o primeiro oceano, né, galera, olha esse sapecão geral ali, vamos lá, isso aí, galera, pega esse baleão aqui, pega esse baleão aqui, isso aí, vamos pegar a vida aqui que é bom, a gente precisa sapecar geral ali pra poder sobreviver, que caímos na lixarada aqui, vamos descer aqui, ó, show, e o tubarão branco veio, mas nós sapecamos, viu a manobra, top, hein, galera, muito show, vamos invadir aqui, ó, isso aí, outro baúzinho ali, ó, top, pegamos aquela melancia, melancia, fala melancia, galera, pegamos a abóbora, né, do Halloween, show de bola, isso aí, ó, vamos sapecar no geral que tem aqui, pô, nossa tubarãozinha é bom ali, hein, cara, aquele filhote de megalodão é top, hein, curti, hein, vamos lá, vamos agora, vamos passar, ó, pegamos outra letra, febre de ouro, show, show de bola, cadê a mega febre de ouro, hein, tinha que vir a mega febre de ouro, né, galera, não via ainda, explora essa porra aí, que tá atrapalhando a gente, pô, o jogo já começou a apelar, né, galera, essas bombonas, aí nem brincamos direito, olha quantas, cara, se vier essa mega febre de ouro, isso é top, com essas bombas todas aí, ó, ia ser muito massa, muito irado, show de bola, isso aí, vamos lá, vamos pegar geral, pega esses humanos aí, ih, rapaz, já tem uma porra de helicóptero ali, não quero morrer agora, não, ih, rapaz, tá cheio de ter um humanozinho aqui, vamos pegar esses dois humanos aqui, vamos ter que cair na bomba, vamos ter que cair na bomba pra pegar eles, show de bola, tá travando, galera, tá travando, Ih, moleque, pô, vamos pegar uma, pega esse tubarão aí, show, vamos pegar uma, como é que se diz, mega febre, cara, que isso, que atualização é essa, tá sacaneando a gente, pô, tô querendo direto naquela porra ali, morri, galera, mas vamos de novo aqui, que é que é insanidade pura, entendeu, vamos lá, vamos lá, gastar uma geminha aqui, jogar umas 3zinhas aí, ó, que agora é rapidinho, né, que a gente vai morrer, né, pode ter certeza, o jogo tá pelão da porra, mano, Isso aí, ó, pegou um tubarão branco aqui, show, febre de ouro, opa, peguei ele aqui, ó, top, ah, moleque, olha isso, que beleza, olha isso, isso, pega as bombas aqui, ó, show, cara, já acabou, mané, que isso, cara, mas tá bom, já tô, outra, febre de ouro, que isso, rapaz, o jogo tá bonito, tá ficando assim, top, então vamos lá, explode ele, porra, dei mole aqui, ó, pega, 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 agora já já a gente consegue completar aquela, aquela, mega febre de ouro, hein, galera, tamo perto, pegamos dois humanos aqui, ó, geral já, vários peixinhos aqui, ó, show, pega geral aqui, ó, isso aí, vamos pegar geral que a gente, não vai morrer não, vamos morrer de fome não, caraca, como é que tá indo embora rápido, cara, olha isso, tá indo embora muito rápido a vida, cara, impressionante, pega ali, show, mega febre de ouro, galera, cadê aquela rebombona, cadê a rebombona, putz, grilo, tinha que ter que pegar, dei mole, galera, pateido lá onde tava a rebombona, isso aí, vamos pegar uma aqui, top, pega esse tubarão aqui, isso aí, ó, 1900, indo pra 2000, show, pega esse humano aqui, arrebenta geral, porra, conseguimos pegar aqui, ó, tá bonito, hein, galera, tá bonito, tô gostando, tô gostando, estamos bem na fita, vamos lá, que a gente vai morrer aí, vamos de novo, mais uma, galera, só mais umazinha, que senão o vídeo vai ficar muito grande, entendeu, vamos lá, show de bola, cadê, vamos pegar aqui, vamos tentar no ina, opa, bobrinha ali, show, vamos ver aqui, vamos entrar aqui, aqui costuma ter umas paradinhas aqui, né, galera, sempre tem umas paradinhas escondidas aqui, ó, isso aí, vamos ver, pega geral, pega geral, pega, pega geral, isso aí, show, cara, vida como vai embora rápida, cara, porra, eu fico imaginando aqueles caras com aquelas pontuação todas, morri de novo, galera, acabou, depois eu trago mais, entendeu, galera, tá curtindo demais, vamos de novo, vamos de novo, vamos parar não, vamos parar não, 3 geminhas aqui, vamos de novo, agora eu prometo que vai ser a última, galera, prometo, valeu, pro vídeo não ficar muito longo e vocês não ficaram, opa, febre de ouro, vamos de novo aqui, ó, show, vamos pegar geral aqui, ó, febre de ouro a gente pega aqui, ó, top, top, é isso aí, que a gente é assim, ó, haha, moleque, show, fizemos, opa, missão, ai, caralho, não, puta que pariu, pega essa geminha aqui, show, missão cumprida, galera, top, ô, megalodão, pega, ô, megalodão, malandro, que massa, culpade, show, na hora ali que ele ficou dourado, nós arrebentamos ele, mano, e já era, galera, vamos cair aqui, não tem jeito, aí morremos, porra, infelizmente não deu, mas foi maneiro, entendeu, porra, galera, ficou insano, olha lá, o sapinho, olha lá o sapinho na barriga, porra, galera, entendeu, olha esse, muito top, vamos ver aí, galera, isso aí, vamos ver qual o nível que a gente subiu aí, estamos nos 19, pulamos para o 20, caraca, não pulamos para o 20, mas está maneiro, pegamos 12k de ouro, quase 13, espero que vocês tenham gostado, valeu! Galera, o coteio para vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!